E como é que foi pra você migrar pra essa parada de falar de empreendedorismo? Bom, empreendedorismo eu já faço, né cara? Eu já fazia empreendedorismo em 99, quando eu comecei o meu primeiro site. Porque eu acho que... O que é empreendedorismo? É você empreender. Só que o meu sempre foi empreendedorismo digital. Saí um pouquinho, né? Tinha algumas aventuras fora do digital, mas... Basicamente foi dentro da internet que eu consegui ter sucesso. Basicamente não, foi na internet que eu consegui ter sucesso. Agora, cara, é o que eu faço, porque... Eu não vejo nem como empreendedorismo, eu vejo como criação de conteúdo. É o que eu sempre falo, é basicamente o que eu sou... Eu não sou programador, eu não sou músico, eu não sou apresentador, eu sou um criador de conteúdo. E isso eu acho que é uma interseção em tudo que eu faço, né? Porque eu tô sempre criando conteúdo, desde lá de trás, quando eu comecei meus primeiros programas de computador. Quando meu pai me deu o meu primeiro computador, então eu tô sempre criando alguma coisa. E eu gosto dessa coisa do feedback da galera, de mostrar alguma coisa. De mostrar pra galera o que eu fiz e ver o que a galera tá achando. Isso vai me movendo. Então, por exemplo, o que você fez agora que me dá um feedback, pô, é bom demais. É uma massagem no ego, né? Saber que funcionou pra uma pessoa. Isso me move, cara. É sempre querer trazer algo novo. E principalmente das coisas que eu gosto de fazer. Das coisas que eu faço. Que eu sei que eu faço bem. Eu levo pra internet. E você acha que a internet hoje tá mais fácil ou mais difícil de você viver, de criar conteúdo pra ela? Cara, eu acho que tá muito mais fácil. Mas tipo, muito mais fácil. E é interessante, cara, porque tem uma pergunta que eu sempre escuto, né? Pergunta não, aquela afirmação, né? Ah, Peter, mas na sua época você começou e não tinha concorrência. Mas você percebe que essa afirmação não tem nem sentido, não tem pé nem cabeça. Porque quando eu comecei, o que você tinha de feature na internet? Não tinha nada. Só tinha... A única coisa que você podia fazer na internet de empreendedorismo é criar um site. Literalmente, não tinha nem onde achar os sites. Porque era... Você entrava pelo Alta Vista. O jeito que era indexado era ridículo. E Alta Vista, quando eu entrei, ainda era moderno, hein, cara? É. Eu sou da época do KD. Então, assim... As pessoas falaram, na sua época não tinha concorrência. Concorrência de quê, cara? Na minha época, a única coisa que eu tinha pra fazer era criar um site. Nem blog tinha. Eu lembro quando eu escutei o conceito do blog. Falei, pra quê? Que que é isso, cara? Blog? Aí, a única coisa que eu tinha pra fazer era criar um site. E pra isso, você tinha que ser programador. Não tinha nenhum environment pronto pra você chegar lá. Nenhum painel pra você criar seu site. Então, hoje em dia, não existe mais isso de você ter somente um ponto pra você começar. Só um caminho. Você tem milhares de caminhos. Hoje, eu acho que o fenômeno de ganhar dinheiro com o digital ficou no varejo, cara. Você pode... Você ganha dinheiro de tudo quanto é forma. Fazendo Uber, iFood, você tem uma maneira de ganhar dinheiro que antigamente você não tinha acesso. Então, eu acho que não existe essa coisa de, na minha época, era mais fácil. Não existe. Ao contrário. Pra muita gente, era até mais difícil. Não tem nem relação com o que eu faço hoje. Hoje, você tem centenas de caminhos, se não milhares de caminhos pra você começar a internet. Ainda mais se você for fazer combinações diferentes. Acho que pra começar na internet, ganhar dinheiro na internet, é bem mais fácil. Principalmente com as redes sociais. Esse que você acabou de assistir foi um corte no nosso podcast com o Peter, do Ei Nerd. Se você quiser assistir o episódio completo, clica aqui do lado e aproveita o nosso cupom de desconto EMHM15 pra 15% de desconto na compra de cuecas na Cueca Store. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.